Ele mostrou as garras em busca da vitória. As primeiras sequências de ataque foram todas do CSP. Aos 12 minutos, olha que chance nos pés de Bahia. Aí depois dessa, o Botafogo pareceu acordar e foi pra cima. Aos 16, o time fez uma sequência de quatro escanteios, fazendo o goleiro Wallace trabalhar. Depois, aos 21, Pimentinha dribla bonito e bate cruzado pra mais uma defesa. Aos 23, Simón recebe na área e de cabeça acerta o gol, mas a bandeira do assistente marca impedimento. Aí já eram 36, quando Simón fica de novo na cara do gol e... Nada. A marcação cerrada continua, quando aos 41, Cássio Gabriel manda na pequena área e Mário Sérgio é quem acha a bola pro fundo da rede. Botafogo 1, CSP 0. Na segunda etapa, com vantagem, o Belo chega melhor em campo. Aos 8 minutos, Simón recebe cruzado de Pimentinha e o Wallace quase segura. No rebote, Mário Sérgio consegue acertar, mas olha ela lá de novo, bandeirinha de impedimento na área. Segue o jogo e segue a pressão em cima do CSP. Aos 16, de novo, Mário Sérgio fica na cara do gol. Mas quem disse que o Tigre ficou com medo? Resistindo firme, o time tentou avançar. E já perto do fim, aos 40 minutos, Natalício recebeu dentro da área e Juan precisou defender com tudo, evitando o empate. Vamos de 5 minutos de acréscimo? O Belo tem a vitória e tenta ampliar. O Tigre mostra força e se segura no campo de ataque. Foi quando, no último instante, aos 50 minutos de jogo, Ronald cobra escanteio e, na confusão na área, Mandaca, de cabeça, acerta a bola pro fundo da rede. Foi fazer e valer, viu? Final de jogo no estádio Almeidão, CSP 1, Botafogo também 1. E pela Copa do Nordeste, a confiança venceu o Fortaleza por 2 a 0. O jogo aconteceu em Aracaju e foi válido pela quinta rodada do campeonato. Muito bem, vamos voltar então na Duarte. Obrigado.